Música Quando eu te creio a cara sorrir Se no deserto eu me encontrar Dessecado por Egipto, sinto faraó Se não me perdi muito de você Eu sei, sei que o teu fogo cai sobre mim Sei que o teu fogo cai sobre mim E me levará em ti confiar E me levará em ti confiar Então eu direi Eu sei, sei que o teu fogo cai sobre mim E me levará em ti confiar Quando eu te creio a cara sorrir E no deserto eu me encontrar Dessecado por Egipto, sinto faraó E no deserto eu te conseguir Eu sei, sei que o teu fogo cai sobre mim Se que o teu fogo cai sobre mim E me levará em ti confiar E me levará em ti confiar E então eu direi E então eu direi E então eu direi Eu dançarei com a vida um santo em tua princesa